Eu lembro da época que você achou que eles iriam te escutar e foi todo animado mandar dicas. Foi. Eu fiz um texto pra eles de mais ou menos umas 38 linhas. Quero as dicas. Irmão, se tu for ler o texto, não tem nada do que eu pedi no jogo. Nenhuma dica que eu dei, ele tem. Foi muito bom, eu fui todo feliz. Era que 4 da manhã eu falei... Ah, é isso, tô no Discord deles. Pra quê? Pra quê? Fiquei com o dedo dormente pra nada. O ideal era ir pra check, mas tu acha que aqui não vai ter trap? Ah, ela vazou. Obrigado, 8 meses conquistado. Sai! Opa, doutor. Beça. Vambora, amiguinha. Que pariu. Bom, eu travei ela, mas ela já ia cair aqui, véi. Não consegue, né? Posso fazer isso o dia todo? Noto nem! Persistência! Que mentira, velho Que mentira, velho É a verdade, não minto Ela não, não é ele Aqui eu já vou tomar um Aqui eu vou tomar Não tem ninguém Nossa, nice, velho Meu Deus, quase que o zumbi me bate, filho A Nancy ali É verdade, eu vi a Nancy ali Eu nem parei pra achar engraçado porque eu tava muito concentrado Será que o Nemesis viu a Nancy? Ele viu, ela tá infectada, ele viu Ai, f*** que eu caio, velho Meu Deus Nossa, mano Aí agora você vem aqui, ó No lugar de tatuagem, ó Tá vendo? Aí bota aqui já Voltar aquele loop, hein? Aí vem aqui, ó No giraduzinho Tá vendo? Tem uma Lisa aqui que eu tô ligado Só que eu acho que ela pode ter vazado ou entrado no ramar Vamos ver E aí, game Nossa, a reggae é muito topê, mano Olha isso, velho É muito topê, mano Só quero ver, não vejo a hora, fiote Ah, mano Na moral, velho Eu vou chorar, eu acho, mano Ah, mano Puta que eu pari Que eu quebrei meu PC, sabe? Peraí Eu vou ativar o chinkerer dele agora Boa noite Gente, o que é aquilo ali? Gente, o que é isso? É a Pig É a Pig Gente, para Ah 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 Que isso, mano Aqui eu tô safe Acho que houve um Wraith, mano Ele só pode vir da... Ah Ah, errei Que susto do... Tá com sino silencioso, mano Ela já usou DS, tá, Meg? Não, porque ela já obsessou Se ela tivesse da DS, ela... Tá, hominha Vamos ver Não é, ela tem Ah 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 Otária Dite bag Sua filha do mapa Dite bag aí, cara Dite bag aí, dá Dite bag aí, ô desgraçada Toma Toma Ah Que MMR bom Bom trabalho, B-Hack Bom trabalho, cara Excelente trabalho Eu tô me divertindo muito jogando esse jogo Eu tô aqui, olha a minha cara de felicidade De diversão que eu tô Olha a minha cara O quão feliz eu estou de jogar nesse jogo Olha aqui, o quanto eu tô me divertindo Me mata, filha da... Ele quis vir dar oi, família Ele pediu pra vir dar oi aqui pra vocês Onde é que eu tô? Eu não estou suportando mais Socorro Souza Meu Fusca tá com problema Eu ligo a L e ele fica HOTBEIL Conseguiu ligar ai essa Dok? Conseguiu ligar ai depois disso? Tatofobia ainda Beleza, já vou me curar já ANN결 bilo Ele ta com exatamente a build que eu falei ISSO ISSO Ai. Ok. Tanca, tanca. Boa, 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 boa. Eita, caralho, vai dar uma merda. Vai dar uma merda, ele tem save the best, mano. Cura, 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 cura. Já cura, mano. Tá aqui o pariu, eu não pude errar isso aqui nunca. Meu Deus do céu, peço perdão ali pelo meu zato. Mas ele deve ter EDS, pô. Não, toma. Eu matei o cara, família. Eu matei o Jake. Eu matei o Jake, família. Tento pegar um palito mais safe pra cá, que é aquele ali. Ah, tá. Toma aí. Me dá minha garrafa, graça. Achei que ela tinha ficado parada. Ok. Ó. Sabia que ela ia voltar, mano. Tá com macro essa pemba aí. Ela tá com macro aí. Nossa. Reg de macro, mano. Que maravilha, hein, mano. Que maravilha, velho. Pisa aí, vai. Pisa aí. Pisa aí. Nossa, essa partida vai ser uma merda. Se eu só tivesse sendo camperado, mano. Se eu tivesse sendo camperado, vocês iam ver que eu ia estar com um sorriso de orelha a orelha. É, é, vai vir em mim agora. É, claro que ele vai vir em mim. Claro que ele vai vir em mim. Aqui, ó. Lau, 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 Lau. Otário, filho da... Calma, Maria do bairro. Porque você fala nóis de sub? Ele é o sub de Bob... Brote. Olha o time, velho. Se chama laranja porque a fruta laranja é laranja. Então, a fruta laranja se chama laranja porque ela é laranja. Ela é a laranja, tá ligado? Aí, a cor laranja se chama laranja por causa da fruta. Tá ligado, meu maninho? É... A fruta laranja não se chama laranja porque ela é... Ai! Cadê meu mouse, mano? Meu Deus, velho. Tava pensando num devour, mas ali não tinha range do totem, não. Aaaaaaah! Hum, nice, velho. O cara é foda, patroa. Não, acho que é água. OPEIQUO! PORIO Oh, mano, é para viver no邊. Eu não posso levar em mais, mais. Porque... A memas média de fundo. Pegando, pegando, pegando 為什麼? Tchau, tchau.